Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje irei falar a respeito de reduções de limite no Fibank e também de reduções de limite no Banco PAN. É galera, enquanto uns bancos estão fazendo a festa da galera, outros estão tirando os limites. Então fica comigo até o final desse vídeo, se você tem conta no Banco PAN, cartão de crédito e também se você tem o cartão de crédito da Fibank. Fica comigo porque eu tenho certeza que essas informações são de grande importância para você. Mas antes de compartilhar com vocês o assunto desse vídeo, já quero pedir teu like se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas. E aproveita também para se inscrever de forma totalmente gratuita, ok? Lembrando que temos vídeos novos toda semana. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Bom, meus amigos, e a primeira informação é a respeito da Fibank, tá? A respeito da redução de limite. Alguns clientes estão recebendo um e-mail referente à atualização da conta, pois se não atualizarem a mesma, terão os limites cancelados e reduzidos. Tá aí na tela para você, o e-mail fala o seguinte, Redução de limite, atualização cadastral obrigatória. Fibank, gerência net, antiga gerência net, né galera? Fibank agora. Assunto, redução de limite, atualização cadastral obrigatória. Identificamos que você ainda não concluiu a sua atualização cadastral. Visando a segurança da sua conta, os seus limites de movimentações financeiras foram reduzidos temporariamente até às 15 horas e 6 minutos do dia de hoje. A atualização dos dados cadastrais nas próximas horas é fundamental. Esse é um processo bem simples e rápido. Basta acessar o aplicativo da EFI, disponível para iOS e Android e clicar em atualizar cadastro. Feito isso, em poucos minutos você terá acesso a todos os serviços da sua conta sem restrições indesejáveis. Aí pessoal, então, essa informação a respeito da EFI Bank, tá? Alguns clientes estão tendo o limite bloqueado por conta da falta de atualização do aplicativo, né? Na verdade, por falta de atualizar algumas informações pessoais. No geral, galera, essa conta EFI Bank, pra mim, não vale a pena, tá pessoal? No meu ver, é uma conta aí que praticamente é perda de tempo, né? Você fazer movimentação. Pode ter clientes aí que estão já há mais de dois anos, né? Desde a conta Gerência Net aí, que deu o primeiro aumento de limite, né? Depois deu o segundo aumento de limite e o terceiro. Aí depois quebrou, né galera? Foi aí transformada na EFI Bank, né? E agora a gente observa que tem vários clientes aí que não estão recebendo há um bom tempo, né? Ou aumento de limite. E também é uma conta que não tem serviços aí disponíveis, né? Não tem aquela diversidade de produtos disponíveis na conta. É uma contazinha básica, tá? Então, na minha opinião, não vale muito a pena aí estar movimentando esse cartão, né galera? Meio que sem futuro. E vocês, o que acham desse cartão da EFI Bank? Deixa aqui abaixo, ok? Bom, galera, o próximo assunto aqui é referente ao Banco PAN, que está reduzindo o limite de vários clientes, né? Até mesmo está zerando o limite de seus clientes. Como vocês podem ver aí na tela, pessoal, esse inscrito aqui teve redução no limite do cartão de crédito BuscaPé, né? Me conta aqui abaixo se você também teve redução de limite nos seus cartões. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Esse cliente tinha um limite inicial de R$12.500,00 no cartão de crédito BuscaPé e informou que utilizava bastante, tá? Porém, nos últimos 60 dias, ele parou de utilizar o mesmo e aí foi surpreendido ao entrar no aplicativo com essa baita redução de limite, né? De R$12.500,00 para apenas R$2.540,00, galera. Uma redução absurda, né? Praticamente aí R$10.000,00 de redução de limite. Então, como é o cartão agora que a gente está cobrando anuidade e efetou essa grande redução, creio que não vale a pena manter mais esse cartão ativo, né? Então, se fosse eu, meu irmão, cancelava na hora por conta dessa redução aí absurda. E esse próximo cliente também, pessoal, teve uma redução no limite, né? O limite que era de R$2.400,00 foi para R$1.130,00, né? Então, não é brincadeira, viu, galera? O Banco Pan realmente está reduzindo o limite de vários clientes. Eu, particularmente, obtive também uma redução no meu cartão de crédito aí do BuscaPé, né? Que era de, se eu não me engano, R$600,00. Aí, alguns meses atrás, foi para R$300,00. E agora, recentemente, foi para R$50,00, galera. Aí, fui lá e meti a faca, né? Acabei cancelando por conta dessa anuidade aí, né? Que vai ser pago agora no cartão BuscaPé. Então, R$50,00 não vale a pena pagar anuidade de forma alguma, tá? E também, galera, tive redução no outro cartão de crédito aqui do Banco Pan. Esse azulzinho aí que você vê na tela, né? O meu limite era de R$550,00. Foi reduzido também para R$50,00, galera. Então, particularmente, vou estar cancelando a minha conta do Banco Pan, né? Desse jeito aí, realmente, não vale a pena. A modalidade do banco novo, né? Que eles estão querendo agora, é que o cliente invista dinheiro e faça movimentações na conta, né? Para estar utilizando o próprio dinheiro. Então, isso não vale a pena aí para quem tem o nome limpo, né? Para quem tem o score bom na praça. Realmente, não vale a pena fazer esse procedimento. Então, tá aí, pessoal, essas duas informações referentes ao FBank, né? Que está reduzindo o limite de clientes por falta de atualização da conta. E também, o outro assunto referente à redução de limite no Banco Pan, que está quase geral, tá, galera? E não deixe de comentar aqui abaixo se você tem algum desses cartões de crédito e se você obteve redução de limite neles. Lembrando que seu comentário é de extrema importância para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo, ok? E não deixe também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal para tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.